Um plenário lotado acompanhou a audiência pública para discutir a implementação no Recife da Lei Federal nº 13.935 de 2019, que prevê a inserção de assistentes sociais e psicólogos nas redes de ensino pública e privada. Esta é a segunda vez que o debate é trazido à Câmara, por iniciativa dos vereadores Ivan Moraes e Dani Portela. Em fevereiro nós tivemos uma audiência pública para discutir a mesma temática, que é a implementação de uma lei federal de 2019, que fala da necessidade de contratação de assistentes sociais, psicólogos e psicólogas para a educação básica. Existe essa previsão desde a lei de diretrizes e bases da década de 90, de 1996, já existia uma orientação nesse sentido da multidisciplinaridade na comunidade escolar. Representantes da Prefeitura do Recife, dezenas de profissionais das duas áreas, além de estudantes, acompanharam o debate e falaram sobre a importância da implementação da lei. Essa lei, sendo implementada, vai levar para as escolas esse direito ao acesso à saúde mental, para que a gente tenha escolas e uma educação realmente inclusiva. Eu acho que o grande desafio é a gente fazer o desenho, o modelo, não é? Porque a lei, ela está posta, então a gente entende que ela tem que acontecer, não é? Mas ela também tem desafios. Ela tem desafios orçamentários, ela tem desafios que impactam em horário público, não é? E que a gente tem que ver como vamos fazer. Então, esse como, ele está no meio dessa construção. Então, a Câmara, a partir do meu mandato, do mandato da companheira Dano Portela, vai fazer um requerimento à Prefeitura para que monte uma Câmara técnica e possa ouvir os conselhos que foram aqui representados, tanto do serviço social quanto da psicologia, para chegar numa forma de aplicar a lei. Ao mesmo tempo, a gente vai fortalecer esse pleito a partir de uma representação que os conselhos que estiveram aqui, junto com os nossos mandatos, farão ao Ministério Público de Pernambuco para que haja um termo de ajustamento de conduta, enfim, uma ação de um outro poder.